Quem utiliza o transporte coletivo da capital teve uma boa notícia nesta manhã. É que uma liminar suspendeu o aumento das passagens que entrou em vigor na segunda-feira passada. A ATP vai responsabilizar a prefeitura. Subiu e baixou. Depois de três dias pagando 50 centavos a mais na passagem do ônibus e 75 centavos na do lotação, os usuários foram surpreendidos desde cedo pela volta ao preço antigo. E faz muita diferença no final do mês, né? Como é que é para a senhora? Quantas vezes a senhora pega o ônibus? Como é que funciona? Três vezes ao dia. Então a senhora está economizando R$ 1,50 por dia? Com certeza, você vai para outras coisas. Nos lotações a tarifa volta a R$ 4,85. A maior parte dos coletivos também já tinha novos adesivos ou correções no valor para R$ 3,25. Alguns ainda estavam com o preço aumentado na porta, só que cobrando o valor correto. Já os passageiros do cartão TRI, que carregaram créditos nesta semana, ainda pagam R$ 3,75. O sistema está sendo ajustado e em até cinco dias deve reembolsar o usuário. Pagar menos agrada. A sensação é de que eu posso andar três vezes e não vou gastar uma nota de R$ 10. Essa é a diferença. Se subisse R$ 10,15, tudo bem. Mas, pô, R$ 0,50 a mais? É uma decisão em caráter liminar. Ela suspende o aumento das passagens até o julgamento do mérito da ação. A prefeitura chegou a tentar reverter a suspensão durante a noite, mas ficou mantida a decisão da juíza Carla Aveline de Oliveira, da 5ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre. Ela acatou os argumentos dos vereadores e outros líderes do PSOL, que são os autores da ação. Ilegal porque ele violou leis que determinam que a cidadania, a sociedade, seja ouvida. Que esses aumentos sejam públicos. E não é fazer um juízo de valor da forma como é votado os aumentos no Conselho Municipal de Transporte Urbano. Mas tem uma lei, a 7.958 de 1997, que obriga que o conto seja ouvido em casos de aumento tarifário. A EPTC vai fazer um novo recurso à justiça. O diretor-presidente da empresa disse que esta é a primeira tarifa de um novo contrato e que o aumento estava ali definido. Seria a partir de tarifa de R$ 3,46, calculada pela EPTC no dia da apresentação das propostas, em julho de 2015. Nós pegamos o IPCA de julho a janeiro, que deu R$ 5,56, e aplicamos em cima disso e pegamos o dissídio coletivo dos rodoviários, que foi de R$ 11,81. Essa é a tarifa. Na última quarta-feira, às 11 horas, nós convocamos novamente o Conselho Municipal de Transporte e demonstramos ao Conselho como se chegaria a tarifa do novo sistema. Então, vamos lá.